Vem embora! Bom dia, meus amigos! Bora pescar! Bora! E aí, Paulinho? E aí? O que você vai pegar hoje? Pintado, um dourado, dois barbados, uma caixaria e dez jurupecões. Quero ver, hein? É fim de pescador. E essa camisa bonita aí? Bonita, hein? Aí, fizemos mais uma camisa aí, galera. Fiz uma pro Paulinho também. Que é o lugarzinho que nós está. Aqui eu chamo de Barranquinho de Lujo. A gente veio fazer uma pescaria aí, esses dias pra trás. Que a gente pousou. Aí aqui tava tudo debaixo d'água, né? Não conseguiu pousar aqui. Mas o rio já deu uma boa baixada. Tem bastante sujeira aí, o pessoal vem pescar, deixa. E vamos ter... Vamos aí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, cachê. Olha, já tem uma isso, cachê. Aqui, olha, da caixada aqui, olha. Guarda aí a isca aí. Esse daqui é pro voo. Isso aí. Meu pai tá ali em cima ali. Tá viado. Meu pai tá ali em cima. Vai bater uns piauzinhos. Barranquinho bom de piauzinho aqui, olha. Piauzinho. Barbado. Peguei aqui também. E o negão tá lá. E aí, negão. Bora pegar uns piauzinhos, mandi. Cuidado aí, vai cair dentro da água aí, viu? Eu não passo pra trás. Eu não tô arrumando a minha traia aqui, ó. A minha traia, a piscaria. Aí, ó. Você tá pondo um assento no lugar. Mas o pé aqui tá em falso, pai, ó. Esse pezinho aqui, ó. Vou colocar um calço no meio que não tem, filho. Ok, obrigado. Obrigado pelo rio. É isso aí. Vamos pescar. Vamos pescar. Largar a mão de conversa e pescar. Então. Bora. Aí, galera. Olha o tamanho. O tamanho do lambari. Bonito, hein, filho? Parabéns, hein? Põe dentro do bar de lá. Tem que pôr água. Põe lá a água, lá. Põe ele no borso. São samurais, ó. São samurais, velho. Põe no borso e põe água no bardo. São samurais, ó. São samurais, ó. Vai pôr lá, põe. Fica só vendo, pai, ó. Balinha. Dá um espaço aí pra mim. Da mãe do onzão. Aí você vai engarranchar aí. Aí você vai engarranchar. Não, eu vou descer aqui, ó. Tá pegando aqui. Então vai, então. Vou descer aqui, então. Pegar um lambari. Descoco. Nossa, quase que veio. Quase que veio, já. Ele só não veio por causa do gainho ali, que bateu no gainho. Agora vem. Agora vou arrancar aí pra fora, filho. Segura essa. De novo, velho. Não vale ficar brabo, hein? Por quê? Hã? Por quê? Por quê não? Você lembra que aquela vez lá, o duelo de lambari, quem ganhou fui eu, né? Não. Não foi? É, agora eu dou de tamanho. De tamanho? De tamanho. Fica bem. Não, é quem pega mais. De tamanho, não tem essa, não. Esse aqui tá bom pra isca, ó. Esse aqui é o da caixara. Pegar a caixara com lambari assim, ó. Não tá nem armado, né? Então? Ó, filho, ó, filho, ó, filho. Nossa, velho. Tá vendo? Ô, e do lambari tava grudado ali. Consegui coisar, o lambari tava grudado. Acho que filmou essa. Eu tirei do engarrancho, o lambari tava grudado, ele escapou, pai. Pulou por cima d'água. Pega, 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 pega a vara. Calma, calma, calma. Só segura. Vai abaixando a vara. Vai deixando ele levar, filho. Deixando ele levar. Tá no lambari. Peraí que eu vou desamarrar a vara aqui pra você não... Uma coisa aqui. Vai com calma. Solta um pouquinho de linha. Dá um pouquinho de linha pra ele. Peixe de curéia assim. Dá um pouquinho isso. Trava, trava. Deixa ele... Deixa ele... Deixa ele cagar a isca. Você vai aprender... Você vai pegar um peixe agora no lambari pra você não perder mais no caiaque, hein? É desse jeito mesmo. Tá comendo. Deixa ele comer, deixa ele arrastar. Calma, calma. Dá um pouquinho mais de linha pra ele, deixa ele arrastar. Ele já sentiu o peso, tinha que ter deixado a frição surta. Eu tinha que ter deixado a frição um pouco surta. Aí de boa. Tá encastoiado, se for dourado, você vai pegar. Tá bliscando? Tá? Deixa ele arrastar. A hora que ele arrastar, você fisga ele andando pra trás. Pra pegar a fisgada a mim, ó. É, não adianta, senão você tira o... Coisa da... Mas pelo jeito que puxou, pode ser até mandívio, pai. Pode, pode ser barbadinho. Vai. Precipitou. Precipitou. Pode enrolar, filho. Já perdeu o lambari. Foi ele que eu escutei pulando, então. Olha, velho. É dourado. Douradinho. Aí, ó. Beleza. Mostra o tamanhozinho. Falei pra você, ó. Não é lambarinho. Aí, galera. Meu pai pegou um dourado aqui, ó. Tá vendo? Já rendeu, ó. Chique, hein. Toma seu peixe. Descarrega a linha. Aí, outro dourado. Eu chamo o Paulinho pra ele ver. Eu chamo o Paulinho pra ele ver. Ó, galera. Vai fazer a soltura do douradinho. Meu pai que pegou esse douradinho, vai fazer o... Vai deixar o Paulinho soltar. Vamos ver aí. Aí, olha que douradinho bonitinho, gente. Que gracinha. Pode ir soltando aí devagarzinho, filho. Não, devagarzinho. Deixa ele ir embora. Aí. Olha lá, galera. Que bonito, galera. Olha lá, galera. Douradinho bonito. Vai embora. Foi embora. Chique, hein. Show de bola. Top. Cê tá doido. Olha, rapaz. Briga bonita, hein. Obrigado, hein. Aí sim, nega. Não escapou. Não. Não escapou, não. Sobe mesmo. Olha, rapaz. Mandizão. Não deu as caras, hein. Mandizão. Mandizão. Pra soltar o peixe nisso, pra encerrar. Mandizão. Opa, aí. Depois solta. Bonito, hein. Aí. Mandizão bonito. Chique, hein. Ó, Fih, espera. Aí, galera. Mandizão. Bonito. Amarelo. Show, hein. Primeiro mandi. Chique. Isso aí vai pro frito, hein. É isso aí, galera. Vamos finalizar essa pescaria por aqui. Meu pai pegou um douradinho. Dois mandi. Paulinho pegou três lambari. Eu, três lambari. Paulinho perdeu um puxão no lambari aqui, né, Fih? Uhum. Eu também perdi um agora há pouco. Vamos partir, vamos embora. Não tá muito bom, não. E é isso aí. Obrigado pra quem acompanha até agora. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.